Desejou que eu desaparecesse, desejou que a deixasse em paz. No jejum desde o começo, preferiu ficar a sós, no último beijo que ela me deu, expôs o nervo estava lá. Meu anjo da guarda brigou com Deus, estavam querendo me acalmar, desejou. No caminho para Santiago, o prazer estava casado com uma espécie de sofrer. O meu corpo precisava ser velado, deitivo pra todo lado sem saber o que fazer. O amor, essa moléstia que me resta, se eu vejo, faço festa, não quero me arrepender. Se provoca, deixa ao menos uma festa, deixa a meia volta aberta no teu quarto de viver. Desejou. Desejei que ela voltasse, desejei parte por parte, meia volta que venceu. O princípio, o meio e o fim, a primeira vez que ela falou. Colesta-me o teu amor, saber a dor, saber o de vós, enquanto os paus se faz um chator. O caminho para Santiago, o prazer estava casado com uma espécie de sofrer. O meu corpo precisava ser velado, deitivo pra todo lado sem saber o que fazer. O amor, essa moléstia que me resta, se eu vejo, faço festa, não quero me arrepender. Se provoca, deixa ao menos uma festa, deixa a meia volta aberta no teu quarto de viver. Desejou, desejei... Desejou, desejou... A CIDADE NO BRASIL